E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o seguinte assunto como nós advogados cobramos nossos honorários então já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito assiste a nossa vinheta que eu já venho para falar sobre isso Pois bem pessoal, como eu, Rogério, faço para cobrar os meus clientes? Primeira coisa, quando eu arrumo um cliente e combino tudo com ele eu faço um contrato de prestação de serviços advocatícios, certo? Primeiro passo, aí eu tenho um sistema que é o software jurídico do escritório que ele emite boletos, então se eu parcelar os honorários e eu parcelo às vezes, eu parcelo às vezes até em 10 vezes para poder ajudar a pessoa eu faço ali os boletos para ela e encaminho para ela aqueles boletos Agora se não é um valor assim que a pessoa pediu para parcelar ou vai pagar em duas vezes, três vezes, então eu passo o PIX do escritório que é o CNPJ, passo o PIX e a pessoa então faz o depósito naquelas datas que nós combinamos Geralmente eu faço isso mais para pessoas que eu já conheço faz tempo que eu sei que vai pagar direitinho Agora quando é parcelar, muitas vezes eu faço por boleto, tá bom? Então é dessa forma que eu cobro Ah, mas você se baseia por onde? Eu me baseio pelo trabalho que eu vou ter pelo tempo que esse processo vai me tirar até ele chegar no fim pela encheção de saco, né? Pela constância ali que aquele cliente vai ficar perguntando daquele processo se eu já tenho uma noção E eu sempre me baseio pela tabela da Ordem dos Advogados do Brasil Ah, mas eu sou obrigado a seguir a tabela? Não, você não é obrigado a seguir a tabela O que você não pode é cobrar valores baixos ou cobrar valores muito baixos que aí você está denegrindo a própria imagem da profissão, né? São honorários aviltantes que a gente chama Então eu sempre me baseio ali pela tabela mas muitas vezes não dá para cobrar o valor que a tabela sugere porque a tabela é alta Então a gente usa ali o meio termo usa esses critérios que eu falei para vocês no comecinho e aí você vê se você vai parcelar, se não vai tudo depende daquele cliente, de como ele pode pagar Eu às vezes prefiro receber um pouquinho por mês do que perder o cliente e não receber nada Então eu faculto o parcelamento, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo Se quiser tirar alguma dúvida é só deixar aí nos comentários e eu respondo, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau